Hoje eu vou falar sobre um mutante que tem a aparência de uma criatura selvagem, põe medo em muitas pessoas e não brinca quando o assunto é o futuro dos mutantes. Mas não se engane, debaixo dos pelos e das garras está o cérebro de um intelectual. Conheça agora um pouco mais sobre este membro tão icônico dos X-Men, mas antes disso, solta a vinheta! Vamos falar do fera antes dos X-Men. Norton e Edna McCoy eram um casal comum dos Estados Unidos. Um certo dia, durante um acidente de trabalho, Norton é exposto a uma grande quantidade de radioatividade. Contrariando as leis dos quadrinhos, Norton não desenvolveu nenhum tipo de superpoder, porém teve seu material genético transformado. Isso ficou evidente meses depois, com o nascimento do seu filho, chamado Henry McCoy, um mutante. Diferente da maioria dos mutantes, cujos poderes se manifestam apenas durante a adolescência, Henry mostrava-se ser diferente desde o nascimento. No entanto, sua mutação era apenas um corpo mais desenvolvido, com mãos e pés maiores que o normal. Também apresentava ter uma inteligência superior desde muito cedo. Por mais que fosse diferente, a aparência de Henry não chamava a atenção das outras pessoas. Dessa forma, manteve em segredo que era um mutante por vários anos. Tornou-se um estudante exemplar e o astro do time de futebol americano de seu colégio, primeira classe. Seu segredo, no entanto, veio à tona e Henry foi expulso de sua escola por ser um mutante. Porém, isso acabou tomando um rumo agradável, pois foi dessa forma que o professor Xavier descobriu Hank. Ele se aproximou do recém-revelado mutante e lhe ofereceu não apenas um espaço em sua equipe, como também ilimitadas oportunidades acadêmicas. Após um confronto contra o vilão conquistador, Hank aceita a oferta de Xavier e se junta ao primeiro time dos X-Men. Por causa de suas habilidades físicas e atléticas, Hank decide adotar o codinome Fera. Junto aos X-Men, Fera enfrentou vários inimigos, como Magneto, a Irmandade dos Mutantes, e Namur, o príncipe submarino. Contudo, ao completar seus estudos e seu doutorado, Hank McCoy abandona os X-Men para seguir uma carreira de geneticista. Rapidamente, encontrou trabalho na corporação Brandt, onde assumiu o cargo de pesquisador genético. A constante evolução. Em seu novo emprego, Henry avançava bastante em sua pesquisa. Conseguiu isolar o extrato hormonal que causa a mutação e desenvolveu um soro que potencializava mutações já existentes em um indivíduo. Esse aprimoramento poderia ser revertido, já que nem todas as transformações de mutantes são agradáveis aos olhos. Porém, o antídoto teria que ser tomado dentro de uma hora. Todos esses avanços na pesquisa de Hank causaram a inveja de um colega de trabalho, que decidiu roubar os resultados do companheiro. Hank soube dos planos a tempo, e para impedir que o soro fosse tomado de seu poder, ele o ingeriu por completo. Sua mutação foi aumentada, pelos cinzentos cresceram por todo o seu corpo. Sua força aumentou consideravelmente, presas cresceram em sua boca, e ele adquiriu o fator de cura. Sua transformação manteve a sua pesquisa em segurança, e o ajudou a enfrentar o companheiro de trabalho. Entretanto, Hank não conseguiu tomar o antídoto no tempo certo, e a evolução de sua mutação se tornou irreversível. Cada vez mais ele se tornava mais parecido com o seu codinome de X-Men. Muitas outras mutações ainda ocorreriam na vida de Hank. Em outra ocasião, seus pelos se tornaram azuis, da cor que o personagem é mais reconhecível. Também passaria pela mutação secundária, o fenômeno no qual o mutante sofre mais uma mutação. No caso do Fera, ele assumiu a forma mais felina. Essa nova mutação o deixou muito inseguro com a impressão de que estava cada vez mais se parecendo com uma criatura selvagem, e perdendo seu intelecto. Outros times que o Fera já participou. O Fera é um dos personagens da Marvel que mais participaram de equipes de super-heróis. Sua carreira começou como membro dos X-Men, mas não foi a única equipe dos mutantes com a qual ele participou. Também participou do X-Club e do X-Factor. Outros times que também contaram com a sua ajuda foram as organizações SWORD, os Vingadores, os Defensores, os Illuminatis, até mesmo a Irmandade de Mutantes, a equipe de vilões. Hank já participou, embora tivesse sido enganado para isso. Vamos conhecer um pouco dos seus poderes e habilidades. Devido às várias transformações e mutações pelas quais passou, os poderes do Fera sempre variaram bastante. No entanto, a seguir eu vou mencionar aqueles que se mantiveram mais constantes nos quadrinhos e nos cinemas. A super-força, em sua adolescência e antes de sofrer a mutação que deixaria com a forma de um gorila, Hank era capaz de erguer objetos com até 1 tonelada. Após a transformação, sua força aumentou e se estabilizou, sendo capaz de erguer até 10 toneladas. A resistência, reflexos, velocidade e agilidade melhorados. Fera é capaz de se mover em velocidades incríveis, muito superiores às de uma pessoa comum, e são ainda maiores quando corre utilizando os quatro membros, como se fosse realmente um animal. Seus reflexos são rápidos ao ponto de impedir o disparo de uma arma. Sua resistência a impactos é grande, embora esteja longe de ser invulnerável. O fator de cura acelerado, a recuperação de suas feridas de combate e doenças também ocorrem muito mais rápidas do que a de uma pessoa comum. Seu organismo precisa de apenas alguns dias para se curar e voltar ao normal. A adição a isso, Fera também possui uma resistência a certas substâncias tóxicas e a invasões telepáticas. Os sentidos sobre-humanos Seus cinco sentidos também são muito mais aguçados do que os de uma pessoa comum, se assemelhando muito mais aos de um animal. Fera é capaz de ouvir sons em frequências que humanos não conseguem perceber, e possui um olfato muito mais apurado. Os feromônios Essa definitivamente é a habilidade mais animalesca que o Fera possui. Ele é capaz de gerar e manipular feromônios para atrair o sexo oposto. As garras e presas afiadas O Fera é capaz de estender garras afiadas da ponta de seus dedos. São afiadas e resistentes a ponto de perfurar e cortar a maioria das superfícies, seja carne, madeira ou pedra. São essas garras que o permitem escalar e subir paredes. O intelecto genial Hank McCoy é considerado uma das oito pessoas mais inteligentes do planeta. É um dos bioquímicos mais renomados do planeta e possui seis PHDs em outras áreas, como genética e eletrônica. Também possui conhecimento de várias línguas, como inglês, francês, alemão, latim, japonês, árabe e russo. E aí, qual é a fase do Fera que você mais prefere? O original com seus pés e mãos enormes? Ou o gorila com pelos azuis? Ou seria a fase de aparência felina? Não importa que aparência ele tenha. O fato é que o Fera sempre será um dos mutantes mais queridos do público. Além de ser um dos pilares dos X-Men. Comenta aqui neste vídeo qual o seu X-Men favorito e o porquê. Eu vou adorar saber isso, mas comenta aqui o seu pra gente ver qual vence. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Isso me ajudaria muito. E você é meu convidado para conhecer o Instagram do canal. Pois lá eu sempre posto coisas legais relacionadas ao conteúdo dos vídeos. Valeu galera e até o próximo Martelo de Guerra!